E aí galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês rumores do GTA 6 E olha galera, parece que são rumores absurdamente pesados Uma parada que tá sendo falada aí em toda a internet E provavelmente alguns de vocês já viram falar Mas é bastante importante lembrar, galera, é tudo rumor, tá? Levem o vídeo de hoje com bastante ceticismo Porém, se eu tô trazendo aqui no canal é porque eu acho que veio de algum lugar relativamente confiável E eu acho que mereça alguma atenção, eu vou explicar tudinho pra vocês E é importante lembrar, eu sei que tem gente que não gosta muito de rumores Eu entendo perfeitamente, então é só esperar o próximo vídeo, fechou? Vamos lá O que que acontece, galera? Tá rolando um boato muito forte aí nas redes de que o GTA 6 vai ter uma protagonista mulher E tá uma falação aí, o pau tá quebrando, tá todo mundo falando sobre isso Vamos por partes, tá galera? Vamos entender esse bagulho aí porque não é exatamente o que estão falando por aí Tem muita coisa errada, mas vamos lá O lance é o seguinte, um insider chamado Tom Henderson Ele tweetou o seguinte, né? Ele tweetou o que tá aparecendo aí na tela Pela primeira vez na história na franquia GTA GTA 6 vai ter uma mulher e um homem protagonista Eu fui dar uma pesquisada pra saber quem que é esse Tom Henderson E parece que ele tem alguma credibilidade realmente, galera Parece que ele vazou coisas do Call of Duty, da franquia Call of Duty E que acabaram se provando verdade depois Então, se isso for realmente verdade, se ele realmente vazou coisas do Call of Duty Grandes chances disso que ele falou aqui ser verdade É o que tudo indica O protagonista do GTA 6 vai ser um homem e uma mulher Engraçado que tudo tá dando a entender na internet aí, né? Que vai ser apenas uma mulher protagonista, né? Mas como vocês estão vendo aí, não é bem assim Outra coisa que não é verdade Essa não seria a primeira vez que GTA teria uma protagonista mulher Isso já aconteceu lá nos primeiros jogos da franquia, se eu não me engano Já teve uma mulher protagonista no primeiro GTA Não sei se é no primeiro ou no segundo, tá, galera? Eu não joguei os primeiros Eu joguei muito pouco os primeiros Mas eu sei que tem em alguns deles Então, assim, não seria a primeira mulher protagonista do GTA Então, assim, você tá ligado? Então, né? A primeira mulher protagonista do universo HD e do 3D também 3D não teve nenhuma protagonista mulher Então, tá chegando aí Bom, galera, sobre esse lance de ter mulher ou não, né? Eu acho que é uma parada que é até meio esperada pela comunidade Vocês podem falar aí a opinião de vocês Bom, vamos ver como é que vai se desenrolar isso daí Isso foi uma história muito bem feita, muito bem escrita Com certeza vai ser um jogo muito bom Vamos ver como é que vai ser Bom, pessoal, é isso Só trazendo aí a notícia pra vocês, fechou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Sucesso, abraço e até mais